Muito boa tarde você ligado com a gente, aqui é a Rádio Web Colares da Ilha da Paixão, da Ilha do Amor, da nossa linda cidade de Colares. Nesse momento nós nos fazemos presente, a nossa equipe, aqui no local onde foi encontrado as moedas. Nós vamos mostrar para você todos os detalhes, vamos falar com as pessoas que se faziam presente no momento. Então, meu cinegrafista, vamos dar uma passadinha aqui. Aqui, só para contar um pouquinho da história, na verdade, há séculos atrás, neste local, calma, aqui à frente, aqui funcionava um porto, aqui, né, Celcínio, com gentileza, aqui o porto, né, um porto, aqui como você pode ver, certo? Mas foi desativado há séculos, há muito tempo, né, então o rio passava aqui por trás, tá certo? E segundo os mais velhos, né, aqui as embarcações que vinham de outros estados, de outros países, tudo encostavam aqui, tá certo? Então, agora recente, sábado, apareceu aí umas pessoas que trabalham com coleção de moedas antigas e chegaram aqui em Colares, né, encontraram algumas pessoas daqui de Colares, que são por dentro do assunto. E essas pessoas indicaram este local, que supostamente teria algumas moedas, né, enterradas aí. Inclusive o Edson se fazia presente, Edson, nosso amigo Edson, estava com a gente, mais conhecido como Sourinho, o Edson. Edson, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu irmão. Tudo bom, meu irmão? Tudo. É, Edson, aqui é a Rádio Web Colares, e nós estamos aqui fazendo esse trabalho maravilhoso aqui, para esclarecer esse fato que aconteceu, essa história que aconteceu aí. Então, fala para a gente, chegou um pessoal, né, convidaram você, como foi? Fala para a gente. Três horas da tarde, eu estava na minha residência, chegou um pessoal, dois rapazes, acompanhado do professor Danielzinho e o meu vizinho de Mauro. Aí pedi um licença para sondar o terreno. Se dizia colecionador de moedas, de relíquias. Certo. Eu, como sou uma pessoa educada, contamente, liberei a minha área. Como eu disse para ele que podia sondar o terreno, tudinho, eu fui na minha rede, que eu tinha uma rede de pesca lá. Quando eu retornei, quatro e meia, cinco horas, ainda estava na área. Foi então que eu chamei um deles e disse, mestre, aí nessa área, no meu, não tem nada. Se vocês querem encontrar, aí foi onde eu pontei. Ele disse que seria aqui. Naquela castanheira. Eu disse naquela castanheira. Aquela castanheira lá, né? Porque antes, uns anos atrás, antigamente, aí, existiam as histórias, cabanos, índios, que derramavam aqui. Aqui era um porto. Eu não cheguei a ver. Mas meu pai, minhas avós, sempre diziam que aqui era um porto. Aqui, a gente cansamos de escutar derramarem moedas, ouro, tudo. Meio-dia, hora de meio-dia, vocês ouviam? Meio-dia, meia-noite, a gente escutava derramarem. Meio-dia, meia-noite, né? Aí o Moro veio, trouxe eles aqui, trouxe eles aqui, ficaram aqui na área. Começaram por lá, para a castanheira, começaram por aqui. Começaram a dar no tesouro. Travaram o primeiro buraco, tiraram duas, o segundo buraco, quatro, o quarto buraco, dez moedas. Aí foi na hora que ele disse, existe coisa grande, tem coisa grande. Aí eles estão preparados, eles têm tudo. Botaram a parede, botaram a bússola, foi quando acusou. Certo, foi nesse local aqui. Naquele local. Vamos para o local aqui? Vamos nessa? Sim. Essa é a Rádio Web Colares, de Colares para o Planeta Terra, mostrando as coisas de colares, né? Que legal, você que está ligado com a gente, a gente agradece o carinho de todos vocês. E o local indicado foi esse aqui, Edson? Esse é o local. Essa foi a área. Certo. Olha o local aí, gente. Este foi o local que foi encontrado, né? Onde estava o tesouro. O tesouro, né? O pote cheio de moedas. Valiosas. Marge, como você reagiu no momento que você viu esse pote com moedas aqui? O que passou pela sua cabeça no momento, Edson? Eu, naquele momento, quando eu vi tudo aquele dinheiro, eu tenho um ditado de dizer, eu fiquei pacato de ver tanto dinheiro e não poder fazer nada. Eu não sabia que valia tudo aquilo. Eu queria fazer um colar, não sei, não vi. Eles foram bonzinhos com a gente, foram bonzinhos. Certo. Porque ele mandou a gente tirar o dinheiro para a gente. Primeiro chamou a dona Elza, proprietária do terreno da área dela, disse para ela, dona Elza, pode tirar, à vontade. A dona Elza disse, o que é que eu vou fazer com isso? Sem valor. Certo. Aí ele disse, olha, dona Elza, depois de lavado, isso vale uma fortuna. Certo. Viu? Eu tirei e disse, eu vou levar essas trindas para me fazer um cordão de recordação. Eu já me dei tanta porrada na costa como ter estado de dizer, besta, porque a costa não está rica. Edson, você trouxe alguma aqui para a gente ver aqui? Sim, lógico também. A gente vai mostrar aqui, vive a cores aqui, filho. Aqui não tem invenção, não tem nada. O vive a cores, coloca aqui na palma da minha mão, Edson. Está aqui, olha, você está ligado com a Rádio Web Colares, está aqui, olha. Está aqui as moedas, está? Certo? Essas moedas foram encontradas aqui na Ilha de Colares. Está certo? Está aqui, olha. Filma bem em cima aí, está certo? Isso. O vive a cores para você que está ligado para a gente. Vou conversar com a senhora Elza, que é a proprietária aqui do terreno, aqui do local. Dona Elza, Rádio Web Colares, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A senhora é a proprietária aqui do terreno e fale para a gente da sua reação. Na hora que a senhora viu essas moedas aqui, o que foi que passou pela sua cabeça? Olha, eu desde criança, eu fui criada nessa área, eu sempre achei moeda. Aqui a gente varia aquela moeda e tudo para brincar, até de bole-bole, não é como é que é? Certo. Aí, quando eu vi essas moedas, depois que foi cavado, tirado, aí o moço disse, tire para a senhora. Aí eu disse, eu não quero essas moedas, não. Não olhe, dona Elza, elas vão ter valor. Isso aí não compra um pão. Eu não quero, não. Pode levar. Foi isso que eu falei. A senhora não ficou com nenhuma de recordação? Não, não tirei nenhuma. Mas agora a senhora está sendo muito visitada aqui, muito assediada, né? Por não. E aí, né, a vida se transformou do dia para a noite, dona Elza. É, transformou mesmo porque eu ainda não tive folga. Olha, foi de manhã uma reportagem do Liberal, depois veio a prefeita, agora vocês daqui a pouco tem outro, amanhã tem o IFAM que vem fazer. E a gente aproveita a possibilidade para agradecer o seu carinho, a sua gentileza, tá certo? A gente fica à disposição, viu, dona Elza? Tá, quando vocês precisarem aí fazer alguma reportagem, mais um aqui, pode ficar à vontade. Com certeza. Nossa, muito obrigado. Nossa gratidão. E só lembrando você que está ligado com a gente aí, né, que a Prefeitura Municipal de Colares já está tomando as providências no sentido de arrecadar essas moedas aí, né? E eu tive ainda há pouco uma conversa com a nossa gestora. Ela falou que daqui não vai sair nada enquanto ela for prefeita. Isso é referente a alguma riqueza do nosso município, algum patrimônio, tá certo? E a gente está por aqui para mostrar para você, né, mostrar para você. Isso é um momento diferente. Olha, esse local aqui, esse outro local aqui também foi marcado, né? Marcado, né, foi marcado também esse local como se tivesse moedas. Tem outro local aqui. Chega junto aqui, meu câmera. Esse outro local aqui também. Esse local, tá? E muitos outros locais. Detalhe importante, essa área aqui foi isolada, tá? Foi isolada e com certeza está sobre a custódia aí da Polícia Civil. Aqui tem um outro local também que foi marcado. Foi marcado. Aqui, ó. Aqui você pode ver aqui mais um local marcado. Essa é a nossa ilha de encantos e fantasias. E essa é a nossa Rádio Web Colares. Orgulho de ser colarense. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Brevemente a gente vai estar voltando para falar mais a respeito dessa situação que aconteceu aqui em Colares. Meu câmera, dá uma passadinha aí só para matar a curiosidade aqui. Olha, como ficou aqui o local, né? Onde cavaram? Olha aí, ó. É, a Rádio Web Colares mostra para você. Sempre fazendo um trabalho com responsabilidade, sempre com muito amor, com muito carinho. Tá certo? Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tá, gente? Obrigado de coração. A qualquer momento a gente volta com edição extraordinária, falando de coisas boas para você. Rádio Web Colares, orgulho de ser colarense. Obrigado. 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 Obrigado.